Fala pessoal, Rodrigo Costa aqui do blog eletronicaparatudor.com gravando esse vídeo para vocês porque plena quarta-feira de cinza aí né depois desse carnaval tranquilo que aqui carnaval é descansando e projetando como vocês viram que eu postei vídeo ontem sobre o interruptor crepuscular tá pessoal um unboxing vai ser somente um abrindo a caixa ok não vou fazer vídeo mostrando isso aqui que tá aqui dentro funcionando eu sei o que tá aqui dentro e vocês podem ver também que o que tem que tá aqui dentro aqui ó pronto já mata a curiosidade logo de cara quem não quiser ficar no vídeo já pode ir embora agora tá é uma estação de soldadora da Ikari tá é uma coisa de um produto bem bacana que eu acho sempre achei bem bacana e vi primeiramente meu querido amigo André Quintal aí do canal André Quintal recomendo fortemente o cara manja muito de áudio e de eletrônica eu vi que ele fez críticas que também fiz elogios sobre essa maquineta então vamos ver como é e se veio porque eu vejo que a caixa ó tá detonada aqui ela tá amassada é pesado deve ter mais de um quilo aqui dentro tá e tá amassada aqui e a diretora diz que quando via quando o cara veio entregar hoje caiu tá lá do carro deles que é o rolando que foi pô no chão e o cara ficou com cara de não entendi nada vamos lá ver qual como é que tá essa parada então aqui tá ou seja não sei como está quero abrir devagar porque isso aqui também serve como prova de que veio a variado ou não eu espero que não mas a possibilidade infelizmente sempre existe cadê é aqui aqui e aqui e aqui e aqui tem uma parada aqui pronto tá aqui ainda bem que tem uma espuma né menos mal uma espuma mas mesmo assim ó onde ó a parada já tá ali dentro ela caiu aqui ó ela amassou aqui aqui não tinha espuma e ela amassou aqui também ó a sorte é que ela veio com espuma aqui e aqui porque já veio ó tá aí ó manualzinho estação de soldadora tá pessoal isso aqui se funcionar como deveria vai ser uma gigante puta mão na roda sério mesmo né do que você ficar tá com o que eu adoro também mais o famoso sugador de solda bota lá e tá tem que ter duas mãos né com essa aqui talvez tu tem que ter uma mão só não que eu quero perder a outra então tá aí ó isso aqui vou guardar isso aqui e vamos tirar da caixa vem aqui uma caixa que tem aqui dentro deve ser a pistola propriamente dito ó veio meio avariado mas vamos lá colocar uns filtrozinho ó filtro com ponta com ponteira mostra aí diretor vou parar de mexer para você poder mostrar pessoal ver o que vem acompanha a máquina ó beleza além do manual ó aqui dentro pessoal tá vendo ó pistola será que já veio detonada vem aqui também ó sei que é o desentupidor para os diversos tipos de bico que tem rodrigo só vi dois é dois mais uma máquina deve vir então tá aí a espessura o diâmetro varia e tá aqui a pistola aí ó daquele tipo de conector bacaninha aqui a tarraxa e tudo né né tá aí ó pistola de soldado 24 volts 80 watts ó um gatilho a ponta tá bem aqui isso aqui parece tá tapado tá vendo ó parece tá tapado eu não sei porquê né né e é isso né tem aqui uma parada que deve ser pra soltar é pra soltar e é isso aqui tá pistola e a mangueirinha né tem uma mangueirinha também que é o ar beleza então tá aí tá aqui não vou guardar direito não deixa aqui e agora vamos ver a máquina em si propriamente dito olha aí ikari hk915 veio a bota botão de apertar de power já apertado ó filtrozinho aqui que aqui é onde certamente suga que vai ligar a pistola vem aí uma parada legal ó um selo de segurança do inmetro interessante atrás tomada modelo 150 watts um cooler aqui provavelmente vem uma etiqueta aqui de controle de qualidade de aprovado interessante e aqui desse lado vem onde certamente a gente coloca o suporte para apoiar o braço embaixo um monte de parafuso é pesadinho mesmo pessoal é pesadinho tá tira aquele zoom aí diretor mostra de modo geral tá e vamos lá deixa eu ver vou botar aqui o que mais tem aqui na caixa mais parada isso aqui ó ah isso aqui é o negócio de apoiar o braço com certeza cadê abre esse negócio tá aqui ó ó tá aí vem com uma espuminha vegetal aqui cara que vem colada vem pronto se vinha colada eu descolher porque isso aqui não tem porque tá colado tá aí pessoal uma esponja vegetal a gente molha né e o suporte é de metal tá esse suporte tem aqui borracha vou falar para vocês é borracha porque fatalmente isso aqui vai tocar no aparelho né creio eu não não vai tocar não isso aqui talvez toque no chão mas pendura por aqui é o que eu acho aqui é plástico aqui na ponta é plástico mas isso aqui é metal tá então isso aqui deve vir aqui ó tá aí ok ah mas é interessante esse agora entendi porque se eu não quiser utilizar ele aqui colar na máquina a gente pode apoiar ele no chão isso é interessante eu não sei se modelos anteriores como do nosso querido amigo André Quintal é assim mas isso é interessante para não ter que ficar pendurado aqui né beleza legal ó mas tá aí o que mais plástico vem aqui o tubinho que certamente é para botar a mangueira vem aqui ó aqui e o cabo de força que já vem no padrão lindo brasileiro de trepino assim e é isso e a caixa agora está vazia pessoal bom eu falo o seguinte o transporte não foi dos melhores bateu muito o aparelho não é leve vou falar para vocês não é leve aqui tem brincando meio 600 gramas tem mais tem mais tem mais de um quilo isso aqui mas parece que não amassou nada tem selo do inmetro né botões e é isso bom pessoal esse é o unboxing o abrindo a caixa aqui que você já sabe que o canal eletrônica para todos chama abrindo a caixa o aparelho está aí e se isso aqui funcionar de acordo cara vai ser uma mão na roda para desoldar a componente porque desoldar a componente no TLEC no TLEC TLEC se isso aqui for mais eficiente podem ter certeza que eu vou dizer a verdade para vocês nos próximos vídeos ou num próximo vídeo que eu mostro aqui funcionando tá bom pessoal então é isso vamos lá fiquem com Deus e até a próxima tchau Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle